Cara, que puta que pariu Eu juro que eu não sei Olha como é que eu tô Eu tô com tremedeira, cara Deixa eu mandar um beijo aqui pro Arthur Carudo Fiquei esperando o meu show, viu? Seu carudo Ele disse que foi lá Mentira! Nem passou pra chupar manga Ó, Luciano Eu sei que Você tá cansado de ouvir As pessoas falarem, mas A gente, quando a gente começa, a gente tem As pessoas que a gente se inspira Todos os nossos ídolos E aí as pessoas chegam e falam, cara, como que é o fulano? Como que é o cico?